Aff, mano, essa tá braba pra poeta Aí, mano, eu falei que o corre ia virar Falei, se não botaram fé, agora sustenta Aí, cheiro, égua, mano, esse beat tá doido Agora deixa eu passar a visão, demoro Gratos Cheio de ódio no coração Tá mais do que amargurado Hoje a tropa já tá pro problema É duas listas, só o desguiado Para o fim eu fui designado Guerreiro de fé, nunca é derrotado Mano, eu sou iluminado Mano, eu sou iluminado Do salto fiz você descer Sou um soldado, vou sobreviver Ser ruim, enxergo fora do seu mundo Não me fale como é viver Cês não viram o que a gente viu Menor de doze portando fuzil Vivendo em um grima hostil Hoje eu sou fatal e sutil Perro já tá na minha cintura Não vê que emoção vai levar rajada Tenho os carros mais caros Usar joias mais caras Minha postura não é marra Tropa com carro no chão Passando de lado, bagulho é empala Revertendo meu dinheiro em prata Ela curtiu, jogou a raba Joga na cara do Kik não para Andamos no certo, não adianta Vem com papo torto Minha fiel já tá no piloto Tamo fazendo dinheiro em dobro Minha glock tá no podre Niga, sou filho da noite Matei a morte com a sua própria foice O que me afligia com o tempo se foi Boas novas, esse tempo me trouxe Tipo sem coleira, pique pose Língua certeiras é tiro de doze Nós temos Nike, nós temos outros Se quiser carro, cê vai ter quem vive de fala Não deixe pra ser sustenta a tua Não pode correr Ando sem tempo para perder Vou bem o filme, não foi uma cena De vocês eu sinto pena Cria de Kenny no pé e a peito é da pena Papo breve mano, não se estenda Furei teu carro de foto quarenta Ganhei respeito nas ruas, me entenda Ninguém sabe da minha luta E vão falar que eu sou vendido É melhor cês tirarem suas vendas Cês não aceitam ver um preto rico Vão logo se acostumando com isso Vão logo se acostumando com isso In the broken Nobody plays crazy Better my gun Show the wire on face Winger at the side Speedwaste Winger at the side Speedwaste Nigga I am never fake Look at my face Looking good I am flex Diamonds I water my neck Yeah Ok Rap Nacional I am flexor Skew